É isso aí galera, vou pegar a saída aqui em sentido Pernsburgo, saída 448, já vou sair no centro de Corvelo Gasolina aqui na BR-040, tá em média aqui de 5,58, 5,64, variando entre os postos de gasolina Aqui já amanheceu, logo mais para o Paraíba Logo mais para o Paraíba tomar um café da manhã, parem dois postos aqui na BR-040, os dois fechados Um era R$6,10, outro R$6,20, fechado para o café da manhã ainda Aí como é que a pessoa vai faturar né? Na rotatória peguei a primeira saída para a rodovia Vialberto É pessoal, depois que eu fiz essa rota aqui, eu particularmente gostei 22 caminhos para Corvinsburgo, estrada tranquila, tráfico de veículos é menor Essas horas na BR-040, qual é o risco de pegar no final ali, processo da BR-135, fica o pessoal com pistola né? Radar móvel E também devido as obras da BR-135, às vezes está tendo sig-pare, tem pessoas aí que estão pegando sig-pare aí Aqui pelo menos é sem sig-pare Só que não foge do pedágio não, o pedágio que a pessoa vai economizar lá da BR-135 aqui vai passar também paga E depois o Burgo e o Curvelo tem um pedágio Que é administrado pela via Por cima Vamos lá, agora pista simples, agora começa a adrenalina, essa duplicada da preguiça E você me adora Pode desguda com o posto Cheryl ali e procurar um café da manhã lá Se não, só em Corvelo E hoje vai ser bonito aqui com sol Um pouco de sol Um pouco de sol E é isso Agora que bora Olha aí pessoal, a estrada praticamente é assim ó Só dentro da cidade, por exemplo, você passa dentro da cidade, mas nem semáforo nem nada Depois Depois reta de novo até o centro de Corvelo É isso aí galera, vou dar uma concentrada aqui e logo mais a frente voltaremos hein Abraço Calma Calma